Olá divas da Malisha Beauty, sejam mais uma vez bem-vindas a Malisha Beauty Hair, a Malisha Beauty Style, a Malisha Beauty Personal Life Então minhas divas, hoje eu trago pra vocês mais uma peruca da marca Malisha Beauty, mais um modelo que está disponível na Malisha Beauty Espero que vocês gostem deste vídeo de hoje, da apresentação de hoje E fica aí pra poder ver como vai ser essa apresentação, vai ser um cabelo super diferente e bem divertido E não esqueça, se gostou do vídeo, clica aí em gostei, não é? E não esqueça de subscrever aqui no meu canal para receber todas as novidades Para sempre que eu postar um vídeo novo, vocês receberem por e-mail as notificações, não é? Então, até já minhas divas, espero que gostem deste vídeo de hoje Então divas, o cabelo que eu tenho hoje pra mostrar pra vocês é este cabelo aqui, que vocês podem ver aqui por cima, não é? É um cabelo assim, todo curto, não é? É bem curtinho e tem assim uma franja, não é? E nós fizemos de acordo com como a super diva queria que ficasse o cabelo, não é? Então, o cabelo é bem curtinho, não é? É assim do tamanho 8, não é? Que tem assim um caimento do lado, como vocês podem ver Tem o caimento do lado e por trás também encaixa muito bem na cabeça Depende de como a diva vai pôr a peruca Ela pode colocar sem cola e pode colocar também sem linha E pode colocar só com o elástico regulador e também com o elástico bônus Que eu já apresentei no vídeo passado, não é? E que vem agora em todas as perucas da Malisha Beauty, que vem como bônus, não é? Agora eu vou começar a apresentar o cabelo por dentro, como ele vem por dentro, não é? Aqui vocês podem ver como ele fica por fora Aqui está na manequim, esta manequim eu chamo de Malisha Essa manequim aqui é a Malisha 2 e esta aqui é a Malisha 1, não é? Como vocês podem ver, aqui na Malisha, não é? Eu chamo a minha manequim de Malisha Não sei porquê, eu adoro chamar ela de Malisha também Então, como vocês podem ver aqui na Malisha Ainda está assim com a etiqueta, não é? E vem aqui toda a informação, não é? Como vocês podem ver, o corte é muito bem feitinho, não é? A gente fez de acordo com como a Super Diva queria que fosse a peruca dela, não é? Como vocês podem ver, por trás também encaixa muito bem E a gente fez um bocadinho mais comprido Porque tem que... Se o cabelo ficar mais comprido, não é? A Diva pode cortar também um bocadinho mais, não é? Mas como vocês podem ver, aqui tem um caimento Não é? O cabelo Como vocês podem ver Então, a peruca é assim Eu acho que a peruca encaixa muito bem na cabeça Vou tirar aqui da Malisha para dar mais informações sobre essa peruca Não é? Como vocês podem ver, tirei ali da Malisha a peruca, não é? Como vem por dentro As construções das perucas da Malisha Beauty É quase a mesma coisa Não tem diferença nenhuma Como vocês podem ver Vem aqui a lace Assim Não é? Onde vocês poderão cortar Não é? Cabelo Como vocês podem ver Nós também fizemos uma outra técnica Que vai fazer com que a peruca fique exatamente da tonalidade do teu couro cabeludo Se vocês notarem a lace aqui em castanho Não sei se conseguem ver perfeito E depois aqui já vem um castanho mais clarinho também Isto é para quê? Que é para poder deixar o couro cabeludo Por exemplo, assim como está aqui Não é? Como vocês podem ver A tonalidade é mesmo quando fosse a continuação do meu couro cabeludo Não é? E vocês sabem que eu ponho todas as minhas perucas sem cola e sem linha Esta é uma full lace E como vocês sabem, a construção é a mesma Das perucas todas da Malisha Beauty Construção, um cabelo por um, na lace toda Nas full lace wicks Não é? Três pintinhos Que é para poder segurar No vosso cabelo Não é? E depois vem aqui também o elástico regulador Por trás Não é? A construção das perucas da Malisha Beauty Todas é quase a mesma coisa Principalmente nas full lace wicks Que são as perucas de maior qualidade e tamanho Já vem com este elástico de tamanho Não é? Que é o elástico que eu uso muito Então eu resolvi dar como bônus para todas as divas também Porque eu acho que vocês precisam de um elástico desse Que é para poder segurar melhor a peruca Se vocês quiserem pôr com cola e sem linha Eu aconselho muito pôr as perucas sem cola e sem linha Por quê? Para não danificar o vosso cabelo Para quem quiser fazer o cabelo crescer naturalmente Esta parte de frente Não é? E assim vai... O teu cabelo vai crescer natural Sem precisar de pôr qualquer química no teu cabelo Então já vem com este elástico Como vocês podem ver É um elástico que tu pões aqui por trás Mas por dentro na peruca Põe assim Por dentro E na hora de encaixar Será muito fácil de colocar a peruca na cabeça É uma técnica muito boa E eu acho que muita gente vai aderir a essa técnica Porque é uma maneira de tu estar com o teu cabelo natural Fazer o teu cabelo natural crescer melhor Então esta peruca Toda a informação já vem aqui neste label Neste papel E já vem junto com a peruca também Esta peruca é 100% de cabelo virgem humano E também o tipo de cabelo O tipo de cabelo é remy hair Remy virgem hair Vocês sabem que o remy virgem hair É o melhor cabelo que tem no mercado Porque é cabelo que não tem mistura nenhuma É um cabelo super natural É o cabelo 100% natural 100% humano Então Aqui só tem cabelo virgem humano E depois O tipo de lace Já tinha dito Que a lace que vem aqui É a full lace wig Nós também temos a front lace wig E a densidade da peruca Vocês podem ver que a peruca está muito cheia Aqui são 150% de densidade 150% de densidade nesta peruca Curta assim como está Nós também fazemos sim Pusemos muito cabelo na peruca Não é? E o tamanho do cap É o cap médio Como sempre Eu adoro fazer todos os caps no tamanho médio Para quem tem cabelo comprido Também assim vai ter mais espaço De colocar a peruca Não é? E também podem colocar com linha Que é uma técnica muito boa Se quiseres assim os trechos para trás Cozer Não é? E com este elástico E se tu quiseres pôr E tirar todos os dias Porque como eu faço Não é? É só põe o elástico E já está Não é? E o cabelo fica super seguro Eu não sei se vocês podem notar Por exemplo O exemplo que eu tenho Aqui eu puxo Não é? Fica seguro Fica muito seguro E é super natural também Vocês podem ver muito bem Fica super natural Super natural mesmo E depende de quem põe De como vocês vão pôr Né? A maior parte dos meus cabelos Eu faço Todo o coiso Sozinha Né? Tudo 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 Não é? E tento não pôr muitos químicos No cabelo Porque não Não é muito aconselhado O tamanho Por químicos Hidratar o cabelo De vez em quando Isso vai fazer muito bem Ao cabelo O tamanho Então divas Esse é o cabelo Que vocês podem ver aqui Por frente E por trás Nesta foto aqui É a foto que também está na Malisha Beauty Não é? Onde mostra o cabelo E assim vocês podem ver Como o cabelo fica na cabeça Para dar mais ou menos um exemplo De como o cabelo fica na cabeça Espero que tenham gostado Deste vídeo De hoje Obrigada a todas as divas Por estarem aqui sempre Com a Malisha Beauty Obrigada por estarem sempre A acompanhar o meu canal Obrigada por subscreverem Também aqui no canal Então vocês que ainda Não se subscreveram Aqui no canal É só clicar aí No gostei Se tu gostaste do canal Não é? E também É também Só Subscrever Neste botão vermelho Aqui No cantinho Aqui 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 Isso É só clicar ali Naquela coisa vermelha Neste aqui Aqui vermelho Como vocês podem ver É pequeno Não vai ser muito bem Mas é só clicar aqui Neste botão vermelho Ou também aqui embaixo Não é? O grandinho Não é? É só clicar ali Que assim que vocês clicarem Vão receber todas as notificações No voo pelo e-mail Sempre que eu postar um novo vídeo Ok? Muito obrigada as divas Queridas Beijo grande Tenham um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Depende da hora E o país que vocês estiverem a ver Muito obrigada Por terem visto mais este vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau